O ministro Dias Toffoli, da Relatoria de V. Exª, pregou para julgamento o recurso extraordinário com agravo 660.010. Após o voto do ministro Dias Toffoli, tem-se nas anotações, provendo recurso nos termos do seu voto, e após os debates, o ministro relator indicou o adiamento, tendo sido pronunciadas sustentações orais. V. Exª, então, está com a palavra, porque este aqui é o início de julgamento, basicamente, após termos ouvido inicialmente o voto de V. Exª. Os colegas devem se lembrar, tem cerca de um mês e meio esses debates, que a questão é do aumento da jornada sem a respectiva contraprestação remuneratória. Chegamos a um dado consenso e o ministro Teori Zavascki, sempre muito atento, colocou nos debates que não poderíamos simplesmente declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, porque esse dispositivo poderia ser aplicável a outros servidores em outras situações que não estariam atingidos pela não contraprestação remuneratória. E, de fato, Sua Excelência tinha toda a razão, de modo que o indicamento e a observação de Sua Excelência foi muito relevante para que eu trouxesse agora um dispositivo na seguinte linha. O tema é este. Houve um aumento da jornada sem a respectiva contraprestação e várias carreiras em um mesmo decreto. E, então, analisando, eu trago a seguinte proposição, ministra presidente, para a conclusão do voto. Eu digo, então, vê-se, pois, que a jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional de remuneração. Caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma da irredutibilidade de vencimentos. Portanto, digo eu, há que se reafirmar a jurisprudência desta Corte, fixando-se as seguintes teses jurídicas. E aí eu fico para o caso das seguintes teses em razão dos debates. Um, a ampliação, e tendo em vista que é um caso de repercussão geral, ou seja, vai sinalizar para outras circunstâncias similares. Então, as teses que eu coloco diante dos debates, se é que eu aprendi suficientemente o que houve naquela sessão dos debates. Então, eu coloco. A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. No caso concreto, e aí eu me volto para esse caso, então fixo uma tese geral, e aí para o caso concreto, é a segunda tese. No caso concreto, o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto Estadual 43-45, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, e aí então faço a distinção, antes de sua edição estavam legitimamente subordinados a carga horária semanal inferior a 40 horas. Exatamente. Ponto. Então, fixo essas duas teses. Ponto. Aí eu digo, em face do exposto, reafirmando a jurisprudência desta Corte, voto pelo provimento do recurso extraordinário, de forma que, se declare, um, parcialmente inconstitucional, sem redução do texto agora, porque antes eu declarava inconstitucional afastando totalmente o dispositivo, e foi exatamente aí que o ministro Teori chamou a atenção, se declare parcialmente a inconstitucionalidade sem redução do texto do parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto Estadual 43-45, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná. Dois, diante da necessidade, porque há uma série de pedidos, então a declaração não é definitiva aqui na nossa jurisdição, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pedidos formulados na exordial, que se determine que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi recrida pelas partes. Porque, de imediato, se entrou na primeira instância e se julgou sem produção de provas, só o tema de direito. E é o tema de direito que estamos julgando. E nós estamos julgando em favor dos servidores. Então, nós temos que determinar, após se prevalecer essa proposição de voto, que então se retorne o custo da ação na primeira instância. Resolvida a questão jurídica. Portanto, a questão de fato e a sua aplicação ao caso concreto seria analisada. Pois não. O ministro Marco Aurélio, que na época tinha uma divergência. É, presidente... Afora essa que penso que fica resolvida com essa... Já vislumbro, presidente... Mas ninguém tinha votado, então... Já vislumbro que vou ficar vencido. Mas esse mesmo não há voto ainda. Eu disse uma vez no plenário que a minha sina é ficar vencido. Mas o plenário é um somatório de forças distintas. Nós nos completamos mutuamente. Por isso é que é colegiado. Presidente, vou me limitar a prover o recurso. O que se pede no recurso? Que o recorrido, o Estado, seja condenado no adiplemento das obrigações de restabelecer a jornada normal anterior e apagar, porque os prestadores de serviços foram compelidos ao trabalho extraordinário e apagar as horas acrescentadas às normais e respectivas repercussões em consonância com os pedidos deduzidos na inicial, período residual, intercorrente e vincendo, a partir da inicial. Digo, presidente, que é latente a possibilidade de erro, não preciso repetir o que disse Rui Barbosa certa vez no Senado, que o tribunal teria prerrogativo de errar por último. Se é latente a possibilidade de erro, observadas as balizas objetivas do processo, o que nós podemos dizer se extravasamos essas balizas para pretexto de uma orientação, sem ouvir inclusive as partes envolvidas nos processos em curso nas demais instâncias, se formos adiante para estabelecer regras, como se estivéssemos praticamente legislando. Nós julgamos um caso neste plenário, no qual fui relator, a envolver o TCU e o pessoal médico do TCU. Quando nós determinamos em que pese o novo plano de carreiras, eu penso que ficou vencido o ministro Gilmar Mendes. Por isso que nós determinamos a observância da jornada anterior ou da carga horária semanal anterior. Por isso é que eu penso que não podemos simplesmente dizer, olha, de início cabe o respeito à equação inicial, ao que é ajustado inicialmente em termos de jornada. mas se o Estado quiser, poderá, brincando com a vida dos prestadores de serviços, exigir uma jornada superior à que vinha exigindo como jornada padrão do pessoal da medicina, que é a jornada de quatro horas. Eu não concluo dessa forma. Eu penso que a equação inicial, em termos de prestação de serviços, de contraprestação, ela tem que ser observada. Por isso é que eu provejo, pura e simplesmente, o recurso na forma em que é pleiteado o acolhimento do inconformismo. É como o voto. Pois não. Eu vou colher os votos e apenas voltar à súmula do que foi o voto do ministro relator. Prover o recurso para, em caso de ampliação de jornada, reafirmar a jurisprudência do tribunal e fixar as teses, que a ampliação da jornada de trabalho sem aumento de contribuição constitui, afronta o princípio da irredutibilidade. Não se aplica esta regra aos que tinham a jornada, no caso concreto, aos que tinham a jornada já anteriormente definida. Declarar inconstitucionalidade sem redução de texto e devolver os autos à instância antecedente para decidir, no caso concreto, superada a tese de direito ou aplicando-se a tese aqui afirmada. Certo, ministro? Ministro Toffoli. Eu vou depois passar a vossa... Sim, só para colher os votos. Não, mas eu penso que depois, na hora de proclamar, é melhor proclamar, dar provimento nos termos do voto do relator, porque senão... Sim, eu estou afirmando apenas para colher os votos e ficar claro que estamos votando. Quer dúvida de colegas também? Ministro Roberto Barroso. Presidente, eu estou acompanhando o eminente relator tanto na sua fundamentação como nas proposições que anuncia, louvando a preocupação de sua excelência, que acho que tem sido a do tribunal, e acho que com isso facilitamos a vida das instâncias inferiores e dos juridicionários, proclamando de maneira inequívoca a tese que nós estamos afirmando. De modo que eu estou de acordo com a fundamentação e com as teses do eminente relator. Dá provimento nos termos do voto do relator com a fixação das teses. Ministro Teori. Também, senhora presidenta. Ministra Rosa Weber. Eu acompanho o eminente relator, presidente. Ministro Luiz Fux. O relator. Ministro Gilmar Mendes. Relator. Ministro Celso Mello. Peço vênia para acompanhar o relator. Eu também peço vênia para acompanhar o ministro Marco Aurélio, para acompanhar o relator, e proclamo o resultado, recurso provido nos termos do voto do relator, vencido em parte o ministro Marco Aurélio, que o provia nos termos do pedido formulado.